O gosto amargo da baixa qualidade dura bem mais que a doçura do preço inferior. O cliente chegou aqui no chaveiro com esse telecomando de Meriva, que ele levou num profissional que ia resolver o problema dele baratinho. O resultado foi esse daí. Olha o botão, olha os pontos de solda que foram feitos nesse botão. Um estanho espalhado, espirrado em um monte de componentes próximos à solda feita. Como vocês podem ver, um resistor que foi curto-circuitado pela qualidade de capricho do profissional. Olha o botão de baixo, olha o tamanho dos pontos de solda que ele fez. Conclusão, apesar dos esforços para recuperar esse telecomando, não foi possível. fazer o comando novo e fazer a codificação no veículo. Beleza? Vou ficando por aqui. Fui!